Oi, oi gente, tudo bom com vocês? Espero muito, muito, muito que sim. Pra quem me conhece, eu sou a Erika Santos e seja bem-vindo ao meu canal. Bom gente, o vídeo de hoje é dia de limpeza da casa da minha hamster, né, que é a gaiola dela. Tá uma sujeira porque ela é uma porquinha, sabe gente? Mas enfim, vou mostrar pra vocês como é que eu limpo a gaiola dela. E ela está aqui, ui! Olha gente, como ela tá melhorando com o sabonete. Tá vendo? Ó, tá feridinha aqui, tá nascendo os pelinhos, então tá funcionando o tal do sabonete. Aí, se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like também pra fortalecer aqui o canal. E se inscreve por aqui, tá bom? Se você é novo, seja bem-vindo. E me siga no Instagram, tá bom gente? Ativa o sininho pra receber notificações de vídeos novos. E é isso, gente. Vamos cuidar na casinha dessa menina. É. Só nem pra onde vai. Mas enfim, gente, vou mostrar a gaiola como é que tá o estado, porque ela é muito porquinha. Vou colocar ela aqui. Ela é muito porquinha, então eu vou mostrar pra vocês como é que tá a gaiola. Oi, menina, mamãe. O que você tá plantando, hein? Coisa, coitada. É. Coisa, coitada, mamãe. Eu tô sarando, gente. Tô sarando. Olha a coisa mais linda, se ajeitando. Gente, ela se coisa muito, ó. Olhem e vejam o estado que tá a gaiola. Bom, eu já tirei o potinho de coisa, tá? Ficou ainda a xícara ali, ó. Como tá calor, eu gosto de colocar um negócio geladinho, sabe? Pra ela. Aí tá assim, gente. Uma sujeira. Saleia é pão, que eu dei pra ela ontem. Menina! Tá uma sujeira. Eu vou ter que lavar os tubos que tá fazendo a xixi, gente. Sabe? Olha só. Eu boto todo o canto aqui o papel e ela arrasta tudo aí pra lá e fica lá embaixo. Bota ali também, ó. Como ela faz. Tá muito calor. Ela ficava aqui, ó. E com... O rostinho de fora. Com calor. Ó. Tem caquinha ali. Ela cai em todo canto. Ela não tem um canto certo. Nem pra fazer xixi, nem cagar. Ela cai em todo canto. Né, coiquinha? Enfim, gente. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou lavar. Né? Vou tentar, né, gente? Porque... Às vezes acaba não dando certo. Mas... Dessa vez eu espero que sim. Enfim. Vamos lá. Eu vou tirar essa serragem. Mas antes... Olha só como é que eu faço. Aqui é a galinha de transporte dela. É bem velhinha ela já. Aqui tá o papel higiênico. Eu deixei de usar a serragem. E o motivo eu falei no vídeo lá de comprinhas. Foi de comprinhas? Não. Foi guardando as comprinhas lá. Que eu fiz pra ela. Aí tá aqui o papel. Parece pouco. Mas não é. Porque tá amassado. Mas se precisar de mais eu faço. Aí eu vou colocar aqui dentro. E deixo ela aqui dentro. Por enquanto que eu tô desmontando a gaiola dela pra lavar. Entendeu? Aí, gente. Eu coloquei ela aqui, ó. Ela tá cavando. Olha ela. Eles amam a cavar. Coloquei isso ali também. Que eu vou desmontar toda a gaiola agora. É isso. Ah, esqueci de falar pra vocês. O meu foco é mais lavar o tubo. Porque ela fez xixi em alguns tubos. E tá uma... Sabe um cheiro forte? Aqui também tava um cheiro forte. Fica até amarelo o papel higiênico por causa do xixi, né? Aí eu vou trocar tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo mesmo. Eu lavar tudo, gente. Tudo mesmo. Eu vou ter que lavar. Eu sei que não presta a lavar tudo. Porque eles... Estranha, né? Como o hamster é tipo... Tipo, gosta de marcar territórios deles. Eu vou ter que lavar tudo, gente. É o jeito. Mas não é todo dia quando... Tipo assim, todo dia ou uma semana que eu lavo a gaiola dela. Porque não presta, né? Eu ainda vou fazer aquela receitinha caseira que é de limpando com água e vinagre. Eu ainda vou fazer porque eu tenho que comprar o borrifador. Que é muito melhor. Aí eu vou lavar só esse daqui mesmo, ó. Essa parte. Essa aqui. O escorrego. A rodinha. Os tubos. A casinha. E só. E esse negocinho aqui que tampa. Somente. Essa parte aqui. Já essa daqui eu não lavo, não. Essa parte aqui que é a grade eu não lavo. É só esse mesmo, gente. Que eu vou lavar e o tubo também. Que eu já falei. É porque tá necessitando. Então nem é sempre que eu lavo a gaiola dela. É raro. Só quando tá precisando mesmo. Porque ela é muito poica. Olha só. Muita sujeira. Muita sujeira. Muita sujeira. Muita sujeira. Tchau, tchau. Então, gente, aí eu desmontei. Tchau, tchau. O sol ainda vai vir, aí eu vou deixar aqui. Tô com medo de dar um vento bem forte e voar esse negócio que é de plástico, né? Aí eu coloquei ali escondidinho os bichinhos, porque vai que voa, aí eu vou perder uma pecinha, né? Aí eu vou ter assim meio que escondido, mas vai secar rapidinho. Quando o sol vem pra cá, espero que veja logo, ó. Tá quase chegando. Então, gente, ficou assim, ó. Eu já montei, eu coloquei a comidinha pra ela. Aí eu vou colocar ela aqui, ó. Pra ela comer. Comer brócolis pra lá. Eu botei brócolis, pepino. Aqui eu botei o potinho, ó. No potinho acrescentei aveia em floco, a ração dela. E um pouquinho de girassol. E joguei girassol por aqui. Eu coloquei a pontezinha que eu fiz ali. Botei o bichinho ali pra ficar gelado. O negocinho dela ali que eu fiz. E ficou assim, gente. Coloquei um pouquinho de papel ali, que ela gosta de dormir ali. E ficou assim, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Não se esqueça de deixar o like e compartilhar com seus amigos, ok? E é isso, gente. Vou guardar agora a galinha dela pra ela dormir. Né, menina? É isso, gente. Beijo!